Oi gente! Oi gente! Tudo bem com vocês aí? Então, hoje a gente vai contar uma novidade para vocês. Isso, uma novidade bem legal, né amor? Isso aí! Então a gente realizou um sonho da nossa vida, né amor? É, um sonho bem legal, um grande sonho que a gente tinha. Isso aí! E agora, graças a Deus, está se tornando realidade, né? Com certeza! Então a gente vai contar para vocês qual é a novidade. Isso! A novidade é que a gente comprou o nosso primeiro terreno, né amor? Isso aí! O primeiro de muitos, quem sabe um dia, né? Se Deus quiser iluminar a gente, sempre poder estar realizando nossos sonhos, né? Isso! Demorou bastante, já faz aí quatro anos que a gente tem a nossa loja, já faz seis anos que está junto. Então agora chegou a hora, né? Foi muito serviço, né? Muito trabalho e graças a Deus agora a gente conseguiu comprar, né? Isso aí! Então vou mostrar para vocês, esse daqui é o chaveirinho que a gente ganhou o dia do contrato que a gente assinou, tá? O nome do nosso bairro é Bairro das Cerejeiras, tá? Isso! A gente vai contar um pouco para vocês aí por que a gente comprou o nosso terreno aqui, o que a gente buscou na hora de comprar um terreno, o valor do nosso terreno, o tamanho dele, e o que a gente pensa em fazer com esse terreno, o porquê desse terreno, qual que são as intenções da gente com ele, né amor? Isso aí! Então fica até o final do vídeo, para vocês descobrirem o que a gente vai fazer. Isso! Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixe teu like, a gente precisa muito da ajuda de vocês, estamos no começo do nosso canal, então vamos lá para mostrar para eles, amor? Vamos mostrar! Então, o nosso terreno é esse daqui. Se vocês notarem o lugar, né amor? Ele é um lugar com muita mata, com muito silêncio, a gente gosta muito do primeiro ponto da nossa escolha, desculpa do barulho aí do vento, mas é que como aqui tem muita árvore, a gente está fazendo bastante vento. Então a nossa escolha desse terreno foi pelo lugar. A gente gosta de silêncio, não gostamos de lugar muito movimentado, né amor? É, isso aí. Foram coisas que a gente buscou na hora de comprar um terreno, né? Exatamente. Um lugar tranquilo, um lugar sem muita... sem vizinho que incomode, né amor? A gente não gosta de incomodar, não gosta de ser incomodado. Exatamente, então aqui só vai ter as pessoas... Então, se vocês puderem notar, para lá não tem mais nada, acabou o bairro. Então o nosso terreno tem um terreno na esquina e o nosso terreno já é logo do lado aqui. E do lado vai ter mais um vizinho, então para baixo aqui não vai ter ninguém passando, não vai ter ninguém fazendo volta, né? Muito movimento na rua, lá para cima do loteamento, sim, tem bastante. Lembrando que aqui no nosso bairro são mil terrenos, então na primeira fase dele já foram vendidos 500, né? Isso, a gente quase ficou 100, né? Quase 500. Teve que escolher, a gente queria terreno um pouco mais para cima ali no começo da quadra, né? Isso, no caso da vista, então se vocês verem, aqui tem uma vista maravilhosa, a gente sonha em fazer, quem sabe, um sobrado mais tarde, qualquer coisa, para ter essa vista. A gente gosta desses lugares assim, que tem uma vista, um lugar para a gente olhar, é um condição. Então imagina se você fizer um sobrado aqui mais alto lá, a vista que você vai ter lá, de cima, né, ó, vou dar uma voltinha aqui para vocês verem, ó, então imagina a vista que você tem do lugar, né, para cima, aqui vai ter terrenos, aqui vai ser a nossa casa, né amor? Isso, vamos ver se vai ser uma casa, né? Vamos ver, né? E aqui não tem nada, tem uma vista bonita dos pinos ali, né? Isso, e lá para trás também tem uns campos bem bonitos. Eu vou contar para vocês, aqui esse bairro é novo, ele é no começo da cidade, então que a cidade para lá já aconteceu tudo, né? É, no começo, porque o final é para lá que não vai para lugar nenhum, né? Isso, então aqui, na frente, lá onde vocês viram, ali atrás tem uma BR. Isso, fica a uns mil metros daqui, não traz barulho, a gente já testou, né, amor já veio ver. Com certeza. Essa BR é a PR-170, ela liga a Maringá, aqui a Guaracuava, ela traz as pessoas do norte para cá, e aqui a 3, 4 quilômetros já é a BR-277, que corta Curitiba até Foz do Iguaçu, então é um lugar bem localizado, né? Isso, e lembrando que essa BR, ela chega na nossa cidade. Esse lado de cá da cidade, do bairro, antes, do lado de cá da BR, então eles fizeram esse bairro, que também vai ser um bairro planejado, mas para o lado do lado da BR, lá foi feito um shopping, o nosso primeiro shopping aqui da cidade. Isso, fica a uns 2 quilômetros daqui. Isso, exatamente, que também é um bairro planejado. Também está crescendo. Exatamente, é onde eles planejaram fazer um novo centro da cidade, então onde que vai ter concessionárias de carro, bancos. É, lá já é um bairro mais, assim, para criar um novo centro, então o valor dele já é praticamente o dobro desse daqui, né? Três vezes, e ainda não está dando, né? E ainda não está dando. Quase um dia vai dar, quem sabe? Se Deus quiser, né? A gente sempre vai trabalhar, né, que para isso aconteça, né? Isso, então, assim, uma das coisas que a gente buscava era o silêncio, a paz, assim, né? Não ter muito tráfico de carro, de carro, um lugar sossegado. Então. Outro ponto que a gente buscava era uma vista, né, amor? A gente sempre quis ter uma vista, assim, para a natureza, assim, não para casa, casa. Isso, exatamente. Olhar para a janela e conseguir ver alguma coisa diferente, assim, né? Então, se a gente fizer alguma coisa de dois andares aí, então vai pegar uma vista muito bonita, porque aqui é uma baixada. Então, se você faz uma coisa alta, você vai ter uma vista bem legal, né? A gente comprou o terreno, foi em setembro, ou em outubro? Em setembro, isso. Então, a gente assinou o contrato, né? Um dos dias mais felizes da nossa vida. Com certeza. Espero que vocês consigam de vocês, ou outro, né? Um segundo, terceiro, porque é uma sensação muito boa, né? Muito bom. Então, assim, esse bairro ainda, eles não entregaram nenhum terreno. Eles vão entregar a clareira para ser o final de março, só que eu acho que com a pandemia acabou atrasando um pouco, né? Isso. Lá para cima, depois que passa aqui, lá em cima, é a primeira fase. Lá já tem poste, já tem asfalto. Exatamente. O esgoto já está pronto. Então, aqui ainda é a nossa segunda fase. E lá para trás, lá, é a segunda fase. Exatamente. E a segunda fase, agora, é o final do ano. Isso. Essa segunda, aqui, onde a gente está aqui. Até dezembro. E a outra, por 2022, né? Exatamente. Então, lembrando que a gente não conseguiu comprar lá para cima, porque quando a gente veio, já estavam todos contados. Nós e pequenos e esperamos. Exatamente. Exatamente. Está muito forte, hein? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar, né? Mas, essa aqui é a maquete. Está dando para ver aí, amor? Então, aqui, ó. Aqui tem uma quadra na frente da nossa rua. Aqui é a segunda quadra. E aqui é a nossa quadra. Onde tem essa lista vermelha. Isso aqui quer dizer que a nossa rua vai ser uma das principais. É onde que vai passar o ônibus. Isso, porque aqui tem o balão, né? Isso. Tem o balão, que é esse daqui de baixo. Eu tenho o terreno da esquina. O nosso é o segundo, né? Exatamente. Então, aqui, para vocês verem, o nosso terreno aqui é o segundo, ó. Não sei se está dando para ver aí muito bem, né? Dá para ver um pouco, né? Mas não, mãe. Isso. Mas, então, vamos ver para eles. Então, quanta gente pagou no nosso terreno? Antes disso, eu queria lembrar para vocês também, né? Que tem um sonho de comprar o terreno para não desistir do sonho de vocês. Isso. Não achar que é difícil. Que nunca vai conseguir. É. Quem sabe você está juntando um dinheiro. Vai lá e mete ficha e dá entrada. Isso. Parcela o resto. Você pensa, ah, não quero pagar juros. Não dá. Mas se você correr atrás e fizer acontecer, dá certo, né? Dá certo. Então, às vezes, faz um esforcinho. Economiza aqui um pouquinho, um pouquinho ali. Paga uma parcelinha. E hoje em dia estão dando tanta oportunidade, né? Está mais fácil comprar terreno do que qualquer outra coisa. Do que carro, do que casa pronta. Então, compra o terreno que vocês têm que passar por essa sensação de felicidade, né? Então, é muito bom, né? É muito bom. Gente do céu, acho que foi o dia mais feliz da minha vida. A gente já comprou a van, que era para o trabalho, ficou muito feliz. Comprou um carro também, que já estragou também. Quando comprou, ficou muito feliz. Isso. Mas a sensação do terreno de um bem, que você sabe que não sai do lugar. Ele não quebra, ele não desvaloriza, ele só cresce, só agrega valor. Exatamente. Não quebra, não destrói com nada. Sim. Então, o terreno é o melhor investimento, eu acho. Com certeza. Então, assim, se vocês puderem, realize o sonho de vocês. Não deixe de ir aqui, né? Às vezes você está sentado aí, vendo o vídeo, pensando, nossa, como eu queria. Mas levanta da cadeira, segunda-feira, cedo, vai atrás, pesquisa na internet, vai em bilhiária, vai em pessoas, procura um jornalzinho de negócio, qualquer coisa que esteja vendendo o terreno. Oferece alguma coisa, você tem um carro, oferece uma entrada. E aí, às vezes, sempre tem uma oportunidade, porque às vezes, se a gente não vai atrás, a gente não consegue. O erro da gente é sempre achar que para a gente é difícil e para os outros é tão fácil. Isso. Mas não é difícil. Não. Não é. Se você se esforçar um pouquinho, ir atrás, você consegue fazer. Você consegue. E não precisa ter muito dinheiro no bolso, não. Tendo um valorzinho de entrada, aí você financia o resto. Ah, mas é 30 anos. Mas paga em 15, paga em 10. Isso. Faz em 30 para garantir. Tem uma na frente, uma de trás. Você consegue. Quando vem 5, 10 anos, aí você parte o teu terreno menos e está fazendo a tua casa, está realizando um sonho que você queira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o prazer de você ter um terreno e construir do teu sonho, do teu jeito, que você sempre sonhou, o número de quartos, o tamanho da casa, o tamanho da cozinha. Isso nunca vai ter preço. Porque se você compra uma casa pronta, vem do jeito que outras pessoas escolheram e não do jeito que você escolheu. Se você mora no apartamento, é a mesma coisa. Você não tem aquela privacidade, quem sabe, de ter um cachorro, um espaço para eles correrem, brincar. Até mesmo para vocês ter, às vezes, um lugar para sentar, uma árvore, uma arinha, né? Isso, faz do teu jeito, né? Exatamente. Então vamos falar para eles aí o valor do terreno, quanto que a gente pagou, né? Então a gente pagou 94.500 nesse terreno. Ele tem 12 de frente por 20 de fundo. Isso. Tá? Ele é um valor, assim, tem os outros um pouco mais baratos, só que o tamanho é um pouco menor. Isso, é igual o vídeo da cozinha, quando a gente vai comprar qualquer coisa para nós, a gente busca o valor médio. Isso. Ah, o mais caro tem vantagens e desvantagens. O médio tem vantagem e desvantagem. O mais barato tem vantagem e desvantagem. Lembrando que a gente tem que ter, acho que é de 300, né? É, a gente sempre, e tem os de 60, 50, né? Isso, aham. A gente sempre acha que o meio termo é sempre o melhor, né? Isso, para a gente, a gente não perde muito, mas também não ganha muito em pegar o mais caro. Isso. Não perde tanto também de não ter pego o mais barato. Exatamente. Então a gente sempre quis um terreno um pouquinho maior, né? Porque a gente sempre teve o sonho, principalmente o meu dedo, né amor? Ainda que não foi com sucesso. Eu ainda, se Deus permitir, eu quero ter um terreno que seja do tamanho dessa quadra, assim. Enorme, né? Nossa, eu quero terreno gigante, eu quero fazer um bosque, eu quero andar, eu quero correr dentro da casa, eu quero correr no quintal. Isso aí, nós também temos a nossa cachorrinha, né? É, eu quero ter um terreno que caiba a nossa van, né amor? Olha lá o tamanho dela, eu quero que caiba ela, caiba o carro. Exatamente. Sem precisar se espremer. Ter um bosque, uma piscina, um jardim, meu Deus. É sonho. Mas hoje o que a gente poderia pagar o tamanho, que é um pouquinho maior do que os outros, eu acho que os outros são 7 por 20, né? Os outros são 7 por 15, eu acho. É, são bem mais pequenos. Então o nosso é 12 por 20. É 7 por 20, eu acho que também. É 7 por 20, né? E daí não tem maiores. Essa nossa quadra aqui são os terrenos maiores. Então futuramente, quando tiver tudo com casa, o nosso terreno vai valer mais, porque é só essa quadra e se eu não me engano a de cima, mais uma quadra que tem os terrenos maiores de 12 por 20. Exatamente. Daí lá pra cima tem um terreno só que eu acho que é esse. Lá pra cima se tiver uns 10, assim, entre 500, que tem um tamanho maior, é muito. Isso. Que daí são terrenos de canto, de sobra, assim, que são maiores, mas não é planejadinho na quadra, assim. Exatamente. Esse bairro eles planejaram em passar calçada em volta de todas as casas. Isso, a gente vai dar uma voltinha aqui pra cima, onde tá mais ou menos pronto. Isso. Então a gente vai falar pra vocês, o nosso terreno temos dois objetivos. Ainda não decidimos o que vamos fazer. Deixa aí nos comentários o que você faria. Isso. Até o primeiro terreno, pensando que se você já tem hoje, o que você faria com o primeiro? Ou se você não tem, o que você sonha em fazer com o primeiro? É pra morar ou é pra investir? São dois pontos, né amor? Então, primeiro, se for pra morar, a gente escolheu o lugar que seria o lugar dos nossos sonhos. E se for pra investir também. E o segundo também, se for pra investir, é uma coisa diferente. A gente sonha em futuramente fazer kitnets ou, mais específico, quem sabe lofts, que agora tá tão na moda, hein? Na nossa cidade ainda não tem nenhum, então a gente pensa em fazer alguma coisa diferente. Isso. Só que mais pra frente, que agora, claro, a gente tem que guardar um dinheiro. É, sonho, né? Na pandemia também acaba não dando muito fácil pra gente que tem comércio, mas se vocês... Deixem aí nos comentários o que vocês fariam. Qual que seria a opção de vocês, construir a primeira casa, que você vai ter um baile do som, como seguraria o teu sonho pra investir numa renda extra? A gente paga aluguel hoje, né? Amor, são oitocentos reais, né? Então, se a gente fizer três lofts ou quatro aqui, a gente paga um aluguel. Um aluguel ainda sobra três, né? Exatamente. Mas é um dinheiro a mais, a gente tá estudando, pensando bem, guardando. Mas estão acompanhando aí no canal, que a gente vai contando pra vocês o que vai ser realizado nesse terreno. Porque as duas coisas são um sonho. Fazer a casa própria e ter mais uma renda aí, né? Vocês vão ficar sabendo o que a gente vai decidir e quando a gente for fazer, porque é um dos dois que vai ser muito legal pra nós, né? Aham. Quando a gente for fazer, também vocês vão acompanhar a gente fazendo a obra, o que foi feito, o que vai ser feito. Isso aí. E também quero contar pra vocês que o meu terreno tá financiado, a gente deu R$6,00 em entrada, que também foi parcelado em 40 meses. Não tinha o dinheiro, mas foi lá, fez a conta e foi lá. Se vocês quiserem, vocês dão um jeito e conseguem. A gente então parcelou R$6,00 em entrada em três vezes de R$2,00. Foi sofrido pra pagar a nossa lembra, né? Aham. E agora tá pagando mil e pouquinho em muitos anos, mas a gente já tá juntando um dinheirinho pra ir abatendo do fundo, né? Exatamente. Em 15 anos a gente parcelou o terreno, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir pagar antes, né? Se a gente pagar antes também, vai merecer um vídeo aí. Isso. Vocês vão ficar sabendo também. Então tá. Vamos subir lá pra cima pra contar pra eles, amor? Vamos. Então, pessoal, aqui é a primeira fase, né, amor? Onde que a gente falou pra vocês, onde que já tem os postes, o esgoto. Então, ó, lá pra ali, ó, aonde que tá sendo a casa, pra fazer, ó, mesmo, as pessoas que trabalham aqui ficam, pra, porque eles tão terminando lá na parte lá de baixo, né, amor? Aqui, ó, já tem as calçadas, já estão fazendo calçada, já tem postes de iluminação. Exatamente. É, já tem o asfalto, já tem criança que vão brincar, tem uma obra ainda, porque não tá entregue, né? Exatamente. Tem, tipo, por exemplo, aqui, ó, que vão tirar terra, eles tão fazendo os acabamentos pra vir com a energia, com a água, né, tudo isso aí. Isso, isso aí. Vem ver, ó, todo mundo que compra o terreno aí, vem ver. Isso. Porque, igual eu falei pra vocês, eu quero que vocês sintam essa emoção aí. Isso, não tem coisa melhor, né? No domingo, igual a gente bem, né? Bem isso. Vem visitar, não tem nada diferente, mas você vê, claro, que aqui, nossa, tá indo bem rápido. Tem bastante máquina, né? Toda semana tem diferença, né, Marquinhos? Tem, sempre tem. A Mel aí também é curiosa, ela vai sentada aí no vidro. É, ela tem que conhecer a casa nova dela, né? Isso, vamos ver se vai ter uma casa, ou se ela vai, é, hospedar os inquilinos. Vamos ver. É meio chatinha, ela gosta muito de vizinho. Isso aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é bem no alto, dá pra mostrar, dá pra ver a cidade inteira. Exatamente. Olha os prédios lá da nossa cidade, o centro fica lá onde que tá aqueles prédios, tem bem pouquinho. E ali, mostra os outros prédios da cidade dos lagos, né? Ali, ó. Deixa eu colocar pra cá, ó, pra vocês verem. Ali, ó, naquele cantinho ali, aonde que tem... Isso aí. E aqui pra baixo são todos os outros terrenos também. Isso. Aqui vai ser a associação dos moradores, né, amor? Exatamente. Exatamente. Isso aí. Então, daí aqui... Aqui já liga num bairro que tinha também, né? Isso. Aqui embaixo já é um bairro, né? Então, vou mostrar lá atrás pra vocês verem. Ó. Olha aqui a do lado como é que é os terrenos. Aqui embaixo tem os terrenos bem grandes também, aonde seria a nossa opção, mas já não tinha mais. Tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima, né, amor? Fiquem ligados no canal. Se inscreve no canal que vai ter muita novidade se a gente for fazer casa, kitneta, que vocês vão acompanhar tudo com a gente aí. Isso aí. Então, tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.